Bom, vou responder aqui esse comentário, minha gente, porque eu sei que tem muita gente que não sabe o que é jejum. A pessoa vê a pessoa falando em jejum, a pessoa pensa que já é, aí no caso a moça falou, jejum é para Deus, né? Gente, a nossa vida é para Deus, tudo na nossa vida é para Deus, entendeu? Não tem esse negócio de tu fazer um jejum e dizer que o jejum é para Deus, o jejum, tua vida já faz parte de Deus, tua vida já é para Deus, tá? A minha vida toda é para Deus, se eu passo um perrengue mal é para Deus, se eu passo um perrengue bom é para Deus, toda a minha vida é para Deus, se eu vivo, se eu respiro hoje é por Deus, entendeu? Então, as pessoas elas não sabem diferenciar, não sabem o que é jejum, as pessoas pensam que a gente vai fazer um jejum, é um jejum de castidade, é um jejum de... Não dá para entender esse povo, entendeu? A pessoa não sabe o significado do jejum, acho que sabe, né? Só eu ouvi a palavra jejum, a pessoa diz que a pessoa que faz jejum não pode ter uma relação sexual, a pessoa que faz jejum não pode pecar, a pessoa que faz jejum... Gente, jejum já está dizendo, não é para te ver, mano, jejum já está dizendo, é para propósitos, jejum já está dizendo, é para tua vida, eu fazia jejum, era para me emagrecer, Depois que eu consegui emagrecer, eu faço jejum hoje, porque eu necessito dele, necessito dele para o meu bem-estar, necessito dele para a minha vida, necessito dele para mim estar plena, ciente da vida, todos os dias, para estar pronta para a batalha, todos os dias, eu necessito o jejum na minha vida Então eu pratico o jejum para namorar, eu pratico o jejum para ir para a academia, eu pratico o jejum para viver, eu pratico o jejum para os meus filhos, eu pratico o jejum para tudo, 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 tudo... A minha vida hoje é jejum, entendeu? Então para você poder entender um pouco de jejum, o significado de jejum, pelo menos vai procurar ler um pouco, vai procurar entender um pouco para você poder, sabe, falar um pouco Porque eu vejo tanta gente ignorante a respeito de jejum, meu Deus do céu, se a gente fala assim, que a gente ficou vítima com a pilota sem comer em rede social, as pessoas já acham um absurdo, né, porque dizem que a pessoa vai morrer, não sei o que eu estou lá Então as pessoas não tem noção do que é o jejum, a pessoa não sabe o que é o jejum, a pessoa não pode tirar uma foto porque está de jejum Gente, por favor, eu vejo tanta gente fazendo coisa errada aí, que não sabe nem o que é jejum